E rola a bola, apita o árbitro, agora sim a bola rolando aqui no estádio do Arruda, Misael, consegue a bola o Misael, olha a chance do Santa Cruz, gol, Santa! E mais uma vez para você na tela do Dazon, Sampaio Correia, chegava com o Dedé e é pênalti, pênalti para o Sampaio, vai para a cobrança, Anderson no gol, vai lento para a bola, bateu e é gol, gol, Sampaio! Gol, do outro de novo para você na tela do Dazon, que início de jogo, lá vem o Augusto, olha a bola na área, Misael de primeira, gol, Santa! Bola sobra para o Misael bater de primeira, Santa Cruz 2, Sampaio 1, Chiquinho! Olha a bola, vem o Salatiel, gol, dentro da área, um toque para ajeitar e com a canhota, gol, Salatiel! Cruzamento, a bola teve um desvio na trave, olha o William! Gol, Santa! Colocaram o Santa de novo em vantagem, o William Alves! Chiquinho! Quando o Sampaio Correia era melhor, o Santa Cruz responder, o Anderson nada pôde fazer! Que belo gol! E aí E aí E aí E aí Obrigado.